Fala família Boleiragem, beleza? Como é que vocês estão aí? Mitaram na rodada? Porque a gente mitou de novo, cara. Legendary Team aí passou do 100 de novo, segunda rodada seguida aí passando de 100. Caralho, o maluco é brabo. Porra. Se tu vier aqui, eu boto do meu lado aqui, sentado aqui todo o programa aqui pra falar sobre isso aí. Porque tu é um cara... tu é um mito. É um mito! E bora, porque eu quero continuar nessa pegada, passar de 100 de novo, porque tá muito bom mitar. Já estamos aí com mais de 900 pontos no nacional e continuamos na busca aí do Top 100 do nacional, tá? Quero o Top 100 até o fim da temporada. Espero que dê certo. Se tu não é inscrito no canal, cara, se inscreve. E se tu não deixar like, cara, tu não vai mitar. Quer mitar, tem que deixar like aí, porque, cara, deixa o like, por favor, aí, porque, pô, ajuda aí pra fortalecer a amizade. E bora mitar na rodada, beleza? Se tu ainda não conhece o nosso programa de sócios, cara, vale a pena conhecer. É um programa de sócios focado em ligas pagas. A gente vai te deixar no topo das suas ligas, tá? A maioria dos sócios aí estão mitando, estão se dando muito bem nas rodadas. Estão ficando na liderança das suas ligas, então vale muito a pena. Então, sem mais enrolação, bora aqui falar da análise da rodada. Então, vamos lá, pessoal. Começando aqui, separei quatro jogos muito bons pra gente apostar. Essa não é uma rodada muito fácil. Tem muitos clássicos aí, então... Não tem grandes favoritos, cara. Eu vejo jogos bem equilibrados mesmo aí na rodada, então... A gente vai ter que ter um pouco de cuidado. O ideal é a gente mesclar bem os times, tá? Mesclar as apostas. Pra que dê mais certo do que focar muito em um jogo específico. Porque não tem um grande, grande favorito. Mas tem aí alguns jogos que o favoritismo é um pouco maior. Sendo assim, vamos aqui. Botafogo e Ceará, cara. O Botafogo aí não tá naquelas grandes apresentações, né? Não vem fazendo grandes jogos. Mas vem só um clássico aí contra o Vasco. Pode dar muita moral pro time. Joga em casa contra um Ceará, que é o lanterna da competição, cara. A fase do Ceará é muito ruim. E o Botafogo pode tirar proveito disso, cara. É um jogo até... Pode ser até pra SG. Eu não acho a defesa do Botafogo, assim, uma das mais consistentes. Mas uma aposta na defesa, eu acho que vale muito a pena, beleza? E aqui no meio, no ataque também do Botafogo, a gente tem boas opções. A gente tem o próprio Matheus Fernandes, cara. Que é um cara que rouba muita bola. O Ceará cede muito a roubada de bola. Então vale muito a pena, sim. Também tem o Léo Valencia, que é um cara de bola parada. Tem o Chiesa, que já vem marcando aí. Já são dois jogos seguidos, fazendo gols. Tá em boa fase. Então pode brocar de novo aí pra gente, beleza? Depois aqui, Cruzeiro contra o Vasco, cara. É um ótimo jogo também. A fase do Cruzeiro tá espetacular, cara. Em 11 jogos, já são 9 vitórias. 9 vitórias. É um desempenho muito alto. As únicas duas vezes que o Cruzeiro não venceu dos últimos jogos foi porque foi com o time reserva, cara. Então pra tu ver que a fase do Cruzeiro tá muito boa. É um time muito consistente. Joga em casa. É favorito, sim. Já enfrentou o Vasco aí pela Libertadores. E a gente sabe que o Vasco levou um couro, cara. Então vale muito a pena também apostar no Cruzeiro. Também temos aqui Vitória e Chapecoense, cara. Esse eu vejo um jogo bem mais equilibrado aí, em relação aos outros dois. Acho que vai ser um jogo de gols, tanto pra Chape quanto pro Vitória. O Vitória tem um ataque muito bom, cara. Apesar da defesa não corresponder muito, o ataque vem fazendo ótimos jogos e vem marcando muitos gols. Então o Neilton aí se torna uma excelente opção. O cara tá mitando quase toda rodada. Então vale a pena sim apostar nele. E pra fechar aqui, o Clássico Mineiro, cara. América Mineira e Atlético Mineiro. É um jogo equilibrado, sim. Porém, se tu ver o histórico aí dos jogos desse ano, foram três jogos entre as duas equipes. E o Galo venceu as três, cara. Então o favoritismo do Galo aí pra esse jogo, baseado nos últimos confrontos nessa temporada, né. Porém, vai ser um jogo bem, bem aí pegado. Mas pode sair gols e a gente vai apostar com certeza em algumas peças desse jogo. Então dito isso, bora aí falar das opções. Começando aqui pelo gol, galera. Eu separei três ótimos goleiros pra essa rodada, tá. Primeiro deles, Fábio do Cruzeiro. Pra mim é o goleiro mais seguro aí da rodada. É um goleiro que tá com uma média muito boa. Tanto em questão de SG, quanto em questão de defesas difíceis. O Fábio aí vem mantendo uma média aí de 8, 11, 14 pontos. Quase todas as rodadas. Pega um Vasco em casa. A probabilidade de SG é muito grande porque a defesa do Cruzeiro é a melhor do campeonato juntamente com a do Grêmio, tá. São só três gols sofridos. Então, apostando nesse bom desempenho defensivo da equipe do Cruzeiro, o Fábio se torna uma grande opção tanto pra SG quanto pra DD, tá. Acho que ele vai ser exigido, sim. Deve fazer algumas defesas. E se sair com SG, cara, ele vai pontuar muito bem. Então, é a primeira opção aqui. Outra opção também, visando SG e defesas difíceis, o Jefferson, cara. O Jefferson não tem feito aí grandes jogos. Mas a gente sabe que ele é um ótimo goleiro. Pode se destacar nessa partida. Pode sair com SG. Deve fazer algumas defesas. O Ceará deve proporcionar aí algum perigo pro Botafogo. Apesar da fase do ataque não ser tão boa do Ceará, mas deve exigir, sim, do goleiro, cara. E pra fechar aqui, já, aí o som do Palmeiras, cara. Esse já não é pensando em SG, tá. Esse é pensando em defesas difíceis. Ele deve levar aí um, dois gols. Com certeza vai levar gols. Eu acho difícil o Palmeiras segurar o Grêmio lá. Mas, ao mesmo tempo, ele vai ser muito exigido, cara. Muito exigido. O Grêmio, quando joga em casa, finaliza muito a gol. Então, pode ser que proporcione muita chance aí do Jailson fazer defesas. Até mais que três. Então, uma ótima opção também pra quem quer apostar em defesa difícil. Agora, vamos aqui pra Zaga, galera. Zagueiros, eu separei três ótimas opções. O primeiro, o Mito Dedé, cara. O Dedé tá voando aí no Cartola esse ano. Já são dois gols marcados. Eu acho que ele e o Igor Rabelo são os zagueiros que mais marcaram gols nessa temporada. É um jogo muito bom pra ele. Tanto na questão de RB, SG, quanto na parte ofensiva, cara. Quando o Dedé joga em casa, ele é uma das armas do Cruzeiro aí pra tentar vencer o adversário ali pelo alto. Ele é muito bom nesse jogo aéreo e pode sim marcar gols. Quem sabe um golzinho dele aí que a gente vai ficar muito feliz. Outra opção aqui, Balbueno do Corinthians. Vai pegar um clássico contra o Santos, é verdade. É um jogo difícil. Porém, o Santos, quando joga aí fora de casa, não tem feito grandes jogos. Vem de uma goleada contra o Vitória, mas era um jogo mais... Teoricamente, mais fácil pro Santos. Porém, quando joga em casa, não costuma tomar gols. Então, o Balbueno aí é um mito, a gente sabe disso. E pode se dar muito bem nesse clássico e quem sabe até marcar gols, né? Clássicos é um jogo decidido em detalhes. E o Balbueno pode sim ser utilizado pra isso. E pra fechar aqui, a última opção, Igor Rabelo, cara. O Igor Rabelo também vem marcando gols aí na temporada. Já são dois. Não vejo que ele seja um grande roubador de bolas. Ele não é um grande roubador de bolas. Porém, ele vai ter chance sim ali pelo alto. Quem sabe marcar mais um. Eu acho difícil marcar em dois jogos seguidos, mas quem sabe. E também pode manter o SG. Então, vale a aposta também, mas não é o mais seguro da rodada, beleza? Agora, bora aqui pra lateral, galera. Três opções também muito boas pra você. Moisés do Botafogo, eu acho um grande roubador de bolas aí. Se tu analisar as estatísticas dele, ele sempre tem uma média aí de duas, três roubadas de bola por jogo. Vai roubar muita bola. O Ceará cede muita roubada de bola, galera. Principalmente quando joga fora de casa. Se tu quiser dar uma pesquisada aí depois, vale a pena. O Moisés pode sair com o SG, sim. Então, cara, se o cara sair com o SG, manter a média dele de duas a três roubadas de bola por jogo. E, sei lá, se ele sobe muito o ataque, dá até uma assistência. Então, vai ter essa jogada ofensiva também, porque o Ceará cede muito espaço. Então, o Moisés é uma ótima opção, pensando em uma mitagem aí. Eu acho que é uma opção que foge um pouco daquele óbvio. É uma boa aposta, sim. Então, indico sim. Outra opção aqui, é um pouco mais óbvia, né? É o Egídio. Ele é um cara que rouba muita bola, a gente sabe disso. É um cara que sempre foi bem no Cartola. Tem chance de assistir, então não tem muito o que comentar. Ele vai ser uma aposta aí bem óbvia na rodada. Vai estar aí na maioria dos times. E o último aqui, o cara é um mito, cara. Thiago Carleto, cara. Todo jogo, ou o cara dá assistência, ou o cara marca gols. Esse cara é um veneno na bola parada. Todas as bolas paradas, basicamente, são com ele. Escanteio, falta. Então, cara, se tiver uma faltinha ali pro Carleto bater, é gol quase certo. O cara tá voando, tá jogando muito bem. O Atlético Paranaense, eu não lembro com quem joga. Eu não anotei aqui, mas com certeza o Carleto sempre é uma boa aposta, tá? Agora aqui no meio campo, o Blanco. Indispensável. O cara rouba muita bola aí. Sete, oito bolas por jogo. É a bíblia dele de roubada de bola. Então, não tem como ficar fora desse jogo. Vai pegar um clássico que é bem pegado. Então, a tendência é que ele continue fazendo essas roubadas de bola. Ele é até uma boa pra capitão. Outro meio aqui, Léo Valência, cara. O Léo Valência, ele tem se destacado nas bolas paradas. No quesito também assistência. É um cara muito finalizador. Vai ter espaço. Vai ter chance de fazer gol. E eu acho que ele é uma ótima aposta, sim. Ele não vai estar em tantos times, assim. Mas, ele é uma ótima aposta pra tu que quer dar uma aposta também diferente pro teu time. Tá aí uma boa opção pro meio campo. E a terceira opção aqui, cara. Outro mito. O Zé Rafael também pega o Paraná fora de casa. É um jogo bom pra RB. É um jogo bom pra gols. Então, o Zé Rafael pode se destacar nesse jogo. Foi mal aí contra o Grêmio. Mas, ainda conseguiu tirar uma pontuação positiva. É um cara que é dificilmente negativo. Então, vale a pena. Vai te render uns pontinhos. E agora aqui, o ataque. Nosso ataque mítico aí. Neilton não tem nem como ficar de fora, cara. O cara tá mitando sempre. Principalmente quando joga em casa. Vai pegar uma chape que sempre toma muitos gols. O ataque do Vitória faz muitos gols. Então, junto a essa defesa bem vazada com um ataque que é muito bom. A promessa é de muitos gols, certo? Então, Neilton vai se destacar, sim, nessa partida. Outro cara aqui que não tem como ficar de fora. Roger Guedes, cara. Roger Guedes é o artilheiro do campeonato. Tá em ótima fase. Tá sempre, cara. Todo jogo. Mesmo quando ele não marca gols. Ele tem chances muito boas de marcar gol. O ataque do Galo é muito bom. Esse clássico mineiro. Eu acho que vai ser pegado. Mas, vai ser um clássico que vai ter gols. E o Roger Guedes aí é uma grande opção. Eu não indico a deixar de fora, beleza? E pra fechar aqui, que iesa, cara. O K9 aí tá em boa fase. Já são dois jogos seguidos marcando gols. E quando o cara tá em boa fase, a gente tem que aproveitar, beleza? Então, vai pegar um jogo fácil aí em casa. Um jogo contra uma defesa do Ceará que tem sido vazada em todos os jogos. É uma equipe que não consegue se fechar. Por mais que tente fazer um jogo mais equilibrado, um pouco mais fechado. A equipe do Ceará não tá conseguindo se fechar bem. Então, o Botafogo pode ter muita chance de gol. E o K9 aí é um cara muito bom pra se apostar nessa rodada, beleza? Então, são essas as opções. Se tu curtiu, cara, deixa o like. É óbvio que a gente vai trazer escalações. Amanhã tem vídeo do time base e do time final, beleza? Mais pela noite ali. Então, fica tranquilo que tu vai imitar sim. E bora pra rodada. Falou!